Vem, enlaça-me em teus braços Vem, aperta minha mão Eu te perdoo, porque te amo É todo teu, meu coração Vem, esquece o passado Vem, comigo caminhar Enxuga o pranto de mágoa e dor Escuta o canto do nosso amor Alma gêmea de minha alma Redimida no caminho Dois mil anos de aliança De esperança e carinho Vem, querido companheiro De jornadas e esplendores Através da eternidade Luz terna de meus amores Vem, vamos oferecer Uma prece comovida Aorazaremos com gratidão Por tanto amor em nossa vida Vem, Jesus está sorrindo Na esparagem do infinito Abençoando Nossa união Vem, meu amor Vem, meu amor Dá-me tua mão Alma gêmea de minha alma Regimida no caminho Dois mil anos de aliança De esperança e carinho Vem, querido companheiro De jornadas e esplendores Através da eternidade Luz terna de meus amores Um certo dia um homem esteve aqui Tinha o olhar mais belo Tinha o olhar mais belo que já existiu Tinha no cantar uma oração No falar a mais linda canção Que já se ouviu Sua voz falava só de amor Todo gesto seu era de amor Todo gesto seu era de amor e paz Ele trazia no coração Ele pelos campos caminhou Subiu as montanhas e falou O amor maior O amor maior Fez a luz brilhar na escuridão O sol nascer em cada coração Que compreendeu Que além da vida que se tem Existe uma outra vida além E assim O renascer Morrer não é o fim Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Eu sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos campos procurar O que plantou E colher o que de bom nasceu Chorar pela semente que morreu Sem florescer Mas ainda há tempo de plantar Fazer dentro de si a flor do bem Crescer Pra lhe entregar Quando ele aqui chegar Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Tudo que aqui ele deixou Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Olha lá no alto da montanha Uma luz imensa Uma luz imensa a brilhar Escuta a voz Do vento que te chama É Jesus querendo te falar Vinde a mim Você que está cansado Eu te aliviarei Sou a luz lá no alto da montanha O caminho que vai te levar O caminho que vai te levar a Deus Então vem e segue o meu caminho E não olhe para trás E encontrará Um mundo mais feliz E terá para sempre a minha paz E encontrará Um mundo mais feliz E terá para sempre a minha paz Oh irmão sol Irmã lua Abram meus olhos Quero ver a luz Oh irmão vento Irmã chuva Cantem pra mim Canções que tragam paz Eu amo o mundo Gosto de viver Vivo nos campos Entre meus irmãos Sempre cantando Com muita alegria Passo os meus dias Pregando o amor Sempre cantando Com muita alegria Passo os meus dias Pregando o amor Venho nesta terra santa Falar pra você A pedido de um amigo Que em forma de luz Um dia me apareceu Me dizendo coisas Que então não sabia Quando olhei em minha volta Estava Jesus Sou mensageiro Trago no meu coração A semente do amor Sou mensageiro Trago no meu coração Trago aqui este remédio Pra curar sua dor Venho nesta terra santa Falar pra você A pedido de um amigo A pedido de um amigo Que em forma de luz Um dia me apareceu Um dia me apareceu A pedido de um amigo Amor Sou mensageiro Sou mensageiro Trago aqui este remédio Pra curar sua dor Mente a mim Você que está cansado Você que está aflito Que eu te aliviarei Segue o meu caminho Que eu te conduzirei Eu te darei abrigo Nunca te deixarei Se sentes tão sozinho Não desespere Ó meu irmão Eu estarei contigo Tenha confiança Eu sou o seu amigo Vinde a mim Você que está cansado Você que está aflito Que eu te aliviarei Que eu te aliviarei Segue o meu caminho Que eu te conduzirei Eu te darei abrigo Nunca te deixarei Se sentes tão sozinho Não desespere Ó meu irmão Eu estarei contigo Tenha confiança Eu sou o seu amigo Eu estarei contigo Tenha confiança Eu sou o seu amigo Jesus Beleza? Fechando? Tô igual picolé Fora da geladeira Deus abençoe, Toninho Agora é o que você pediu, né? Isso Deixa eu colocar o capotrástico É mais fácil Um dia uma criança me parou Olhou nos meus olhos A sorrir Caneta e papel Na sua mão Tarefa escolar Para cumprir E perguntou No meio de um sorriso Que é preciso Para ser feliz Amar como Jesus Amou Sonhar como Jesus Sonhou Pensar como Jesus Pensou E ver como Jesus Viveu Sentir o que Jesus Sentia Sorrir como Jesus Sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que dormiria Muito mais feliz Sentir o que Jesus Sentia Sorrir como Jesus Sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que dormiria Eu sei que dormiria Muito mais feliz Ouvindo o que eu falei Sonhar como Jesus Sonhar como Jesus Sonhar como Jesus Pensar como Jesus Pensou Viver como Jesus Sentia Viver como Jesus Sentia Sentia Sorrir como Jesus Sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que dormiria Muito mais feliz Sentir o que Jesus Sentia Sorrir como Jesus Sorria Sorria E ao chegar ao fim do dia E ao chegar ao fim do dia Eu sei que dormiria Muito mais feliz Depois que eu terminei Seus olhos não saiam do papel Toquei no seu rostinho E a sorrir Pediu que ao transmitir fosse fiel E ela deu-me um beijo demorado E ao meu lado foi dizendo assim Amar como Jesus Amar como Jesus Sonhar como Jesus Sonhou Pensar como Jesus Pensou Viver como Jesus Viveu Sentir o que Jesus Sentia Sorrir como Jesus Sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que dormiria Muito mais feliz Sentir o que Jesus Sentia Sorrir como Jesus Sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que dormiria Muito mais feliz 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 Durma todos felizes Amém Deus pague Toninho Deus abençoa Gratidão Gratidão Bom trabalho Para vocês Amém Que Deus nos abençoe Vamos agradecer A presença de todos A harmonização Quanto a mim Bom demais E Nós vamos estar fazendo aqui Uma leitura Do Rafael Lavarino Sentelha da lei A editora É alma nova Segui-lo Não bastará Ouvir o chamado Do mestre Necessário Vos é Segui-lo Ir ao encontro Do senhor E ter Com ele E quem seria Feliz Tendo algo Vindo de Jesus Ouvir Com humildade O convite amoroso Do mestre É o primeiro passo Que deverá ser seguido Por tantos outros Pelo caminho Ainda que encontre portas estreitas Estar no caminho Com o senhor É Ter proporcionalmente Vida em abundância O grande profeta Isaías A esse respeito Disse Inclinai O nosso pensamento A Deus A Jesus A espiritualidade Amiga Aos nossos Netores Para que possa estar Nos intuindo Nos auxiliando Nesse momento De estudo Do evangelho E obrigado a todos Pela participação Pela presença Que Jesus Que Jesus Possa estar visitando Os nossos irmãos Que estão Em dificuldade Com pensamentos Não bacana E aos nossos irmãos Que muitas vezes Desistem da vida Achando que vão Resolver o problema E na verdade Não vão estar Resolvendo o problema Vão estar criando Outros problemas Então que nós Tenhamos serenidade Para estar Auxiliando Os nossos irmãos De jornadas A prosseguir Até o final Com Jesus Que Deus nos abençoe E nos ampare Hoje Agora e sempre Que assim seja Amém Nós vamos estar Fazendo aqui O estudo Do livro Fonte Viva Francisco Cândido Xavier Pelo Espírito Emano O som está bacana Alta Está ouvindo Aí a lição É a dois Modo de fazer De sorte Que haja em vós O mesmo sentimento Que houve também Em Cristo Jesus Paulo Filipenses 2.5 Todos fazem alguma coisa Na vida humana Mas Raros Não voltam A carne Para desfazer Quanto fizeram Ainda mesmo A criatura Ociosa Que passou O tempo Entre a Inutilidade E a Preguiça É constrangida A tomar A luta A fim De desintegrar A rede De inércia Que teceu Ao redor De si De si Mesma Somente Constrói Sem necessidade De reparação Ou corrigenda Aquele que inspira No padrão de Jesus Para criar o bem Fazer algo em Cristo É fazer sempre o melhor Para todos Sem expectativa De remuneração Sem exigências Sem mostrar-se Sem superioridade Sem tributos De reconhecimento Sem perturbações Em todos os passos Do divino mestre Vemo-no Na ação Incessante Em favor do indivíduo E da coletividade Sem prender-se Da carpintaria De Nazaré A cruz de Jerusalém Passa fazendo o bem Sem outra paga Além da alegria De estar executando A vontade Do pai Exalta o vintém Da viúva E louva a fortuna De Zaqueu Com a mesma Serenidade Conversa Amorosamente Com algumas Criancinhas E multiplica O pão Para milhares De pessoas Sem alterar-se Regue Lázaro Do sepulcro E caminha Para o cárcere Com a atenção Centralizada Nos designos Celestes Não te esqueças De agir Para a felicidade Comum Na linha infinita Dos seus dias E das suas horas Todavia Para que a ilusão Não te imponha O fé Do desencanto Ou da soledade Ajuda a todos Indistintamente Conservando Acima de tudo A glória De ser útil De modo Que haja Em nós mesmos O mesmo sentimento Que vive Em Jesus Cristo Aí nós perguntamos Qual o sentimento Que vive Em Jesus Cristo Mansuetude E humildade E aí Emmanuel E aí Emmanuel Nos traz Esse modo De fazer Olha que bacana O que o nosso amigo Trouxe pra gente O modo De fazer Nós temos Um modo A ser feito Um modelo A seguir Jesus Jesus Simples assim E o nosso amigo Ainda cantou De início A música Amar como Jesus Amou Sonhar Viver Sentir Como está O nosso amor Em relação Aos nossos irmãos O nosso sentimento O nosso sentimento Os nossos sonhos Estão voltados Para Deus Ou para questões terrenas Esse nosso modo De fazer Qual o sentimento Estamos usando Aí Emmanuel Fala assim De sorte Que haja em vós O mesmo sentimento Que houve também Em Cristo Jesus E aí a gente Pega essa passagem Que está em Filipenses 2.5 Exemplo Da humildade De Cristo Fantástico Exemplo Da humildade De Cristo Ele veio Manso E humilde Nos deu O seu exemplo E aí eu volto A perguntar Como está O nosso modo De fazer Se nós já temos Aqui O exemplo Da humildade De Cristo A seguir Aí o que acontece Quando Paulo Escreveu Essa carta Ele estava Preso Em Roma Então ele Estava preso E quem Foi o portador Dessa carta Foi Timóteo E o que aconteceu Quando ele Fundou A cidade De Filipos Quando ele Fundou A comunidade De Filipos Filipenses Teve Teve dois Acontecimentos Marcantes Que o que aconteceu Quando Paulo Saiu Estava Paulo Silas Timóteo E Lucas Lucas E Timóteo Foi para Tessalônica Silas E Paulo Desceu Para Filipos E aí Quando eles Chegaram Em Filipos Lá era Uma comunidade Judaica Mas lá Não tinha Sinagoga E aí Eles Pregavam Numa Ruína Eram Muros Que estavam Em ruínas E aí Paulo Foi para lá Para pregar Quando ele Chegou lá O que aconteceu Só tinha Mulheres E meninas Que Estavam lá E aí Quando ele Viu Que só Tinha Mulheres E meninas Aí ele Lembrou Que Jesus Também Quando foi Para o Calvário Só foi Acompanhado Por mulheres E aí Ele fez A sua Primeira Pregação Na cidade De Filipos E Depois Como ele Percebeu Que lá Só Estavam As mulheres E as Meninas Aí ele Foi para a Praça E aí A semana Toda Ele ficou Pregando Na praça De Filipos E tinha Uma pitonisa Que quando Terminava A pregação Aí o que Que ela Fazia Ela falava Salve O povo Esses dois Homens Que são Enviados De Deus São Anjos E aí Paulo Começou A investigar O que Que estava Acontecendo E aí Ele Descobriu Que essa Pitonisa Ela recebia Algumas Entidades Inferiores E os Seus Donos Vendia Comercializava Essa questão Da mediunidade Dela E aí Quando deu A semana Toda Ele pregou E a semana Toda Essa pitonisa No final Das pregações Falava Aí ele Enérgico Desceu Da tribuna Do alto Onde ele Estava Lá na praça E foi Até ela E Pediu Que a entidade Saísse Expulsou A entidade Inferior Aí Essa entidade Pegou E saiu E como Os donos Dela Ganhavam Dinheiro Com isso Então eles Ficaram Muito Revoltados Aí eles Agrediram Paulo e Silas E prendeu Os dois E aí Os dois Foram Presos Foram Apedrejados Amarraram Ele E colocaram Troncos Pesados Nas suas Costas E aí Eles foram Para a prisão Quando eles Chegou Na prisão Aí eles Começaram A orar E a cantar Ao Senhor E aí Os presos Que estavam Lá Arbutos Todos Sujos Eles Começaram A ouvir As pregações E a alta Hora da noite Lá pela Madrugada Aí o que Aconteceu A prisão Abriu E aí Todos saíram E foram Para fora E ele Continuou Pregando Então muitos Choraram Muitos Se converteram E aí Quando o carcereiro Lucano Viu Que é um outro Acontecimento Importante Quando o carcereiro Lucano Viu O que Estava Acontecendo Aí o que Que ele Fez Ele pegou A espada Para cometer Suicídio Porque ele Era o Responsável Da prisão E aí Paulo Gritou Com ele Não faça Isso contigo Nós estamos Aqui E aí Todo mundo Voltou Para as Celas Porque na Hora que Saiu Paulo Falou Quem tiver Débitos Que fique Para ressarcir Dos seus E quem Quem não Tiver Que Que Deus Possa Abençoar O seu Trabalho De estar Aqui Sendo Vítimo E aí Esse carcereiro Lucano Ele se Converteu Também E aí Ele levou Paulo Para casa Dele Que era Do lado Lá Da prisão Deu Para ele Um vinho Reconfortante O alimentou E cuidou Das feridas E aí Contou Para os juízes De Filipos O que tinha Acontecido Aí eles Ficaram Apavorados E quiseram Libertar Paulo E aí Paulo Pegou E falou O seguinte Nesse Momento Da pregação Lá O que Aconteceu Lídia Era uma Senhora Viúva Rica E ela Deixou Que ele Fundasse A igreja Na casa Dela Aí ele Pediu Os juízes Que ele Ele seria Livre Sairiam Só que O que Ele tinha Que fazer Eles Não podiam Incomodar A igreja De Filipos Que havia Fundado Lá E isso Aconteceu Na segunda Viagem Dele Então Foi o que Aconteceu Em questão De como Ele fundou A comunidade Aí o que Acontece Nessa Comunidade Estava tendo Algumas Dificuldades Não eram Coisas graves Igual Acontecia Nas outras Comunidades Questão De desunião Aí é que Ele escreve Essa carta Exemplo Da humildade De Cristo Que fala Até assim Dedicai-vos Multamente A estima Que se deve Em Cristo Jesus Aí vamos lá Emmanuel nos traz Nesse Nesse Segundo Nessa segunda Lição Modo de fazer Todos fazem Alguma coisa Na vida Mas Raros Não volta A carne Para desfazer Quanto fizer Aí nós vamos Apegar Mais nessa Palavra Raro Nós Enquanto Cristãos Enquanto Seguidores Do Cristo Precisamos Nos tornar Raros Ao Senhor Porque Emmanuel Nos traz aqui Que todos Fazem Alguma coisa Na vida Mas Raros Não voltam A carne Para desfazer O quanto fizer Nós estamos Fazendo Sempre Mas não O que é Correto Para que nós Não precisamos Estar retornando A carne Para desfazer Aí é o que Nós precisamos Usar Esse sentimento Que vive Em Jesus Para que possamos Nos tornar Essa raridade Precisamos Serrar Como que eu Vou ser Raro Usando O sentimento De Jesus Que é a Mansuetude A humildade É o que Nós precisamos Buscar Essa Mansuetude E essa Humildade E aí Como que eu Vou buscar Isso Evangelho O meio Seguro É o Evangelho E aí Quando a gente Vai no livro União Em Jesus Psicografia De Francisco Cândido Xavier Pelo Espírito Bezerra De Menezes Quando a gente Encontrar Aí ele fala Assim Em toda Questão Difícil Indagar De nós Mesmos O que Faria Jesus Em nosso Lugar E aí Nós não Temos dúvida O que Faria Jesus Em nosso Lugar Mansuetude E humildade E a música Que o Toninho Cantou pra gente Amar Sonhar Viver Pra que Possamos Tornar Essa Raridade Simples Assim Porque Senão Nós vamos Ter que Voltar A carne Pra desfazer O quanto Fizemos Aí Continua Prosseguindo Ainda Mesmo A criatura Ociosa Que passou O tempo Entre a Inutilidade E a Preguiça É constrangida A tomar A luta Afim De desintegrar A rede De inércia Que desceu Ao redor De si Mesmo Não basta Simplesmente Eu não Fazer Eu ficar Inerte Tudo Tá bacana Tudo Tá tranquilo Deixa a vida Me levar Vida Leva Eu Não Porque Aí nós Vamos ser Constrangidos A retornar A carne Pra desintegrar Essa rede De inércia Que nós Estamos Tecendo Em nós Mesmos Muitas Vezes A gente Vai observar Uma pessoa Mais Ela E fala Eu não Vou plantar Uma árvore Um pé De jabuticaba Porque eu Não vou Estar aqui Para usufruir Jesus Plantou O seu Evangelho Pra que Possamos Nós Frutificar Buscar Essa Humildade Esse Sentimento Porque Senão Aí é o que Nós estamos Falando Ficou Entre a Inércia E a Preguiça E o Evangelho Quando a gente Pega Pra estudar É tão Fantástico Que a sua Mente Ela Desconecta Das Coisas Terrenas E você Consegue Conectar Com Deus Aí a Semana Transcorre De uma Forma Serena E quando A gente Fica com Essas Questões Mundanas A Ansiedade Então Aflige O nosso Coração E Deus Quer que Nós Estejamos Incessantemente Na ação Do bem Aí Vamos lá Constrói Somente Constrói Sem necessidade De reparação Ou Corrigida Aquele Que inspira No padrão De Jesus Pra criar O bem No padrão De Jesus Pra criar O bem Nós Precisamos Inspirar No quem? No padrão De Jesus Aí nós Vamos Na questão 625 Do livro Dos espíritos Qual Tipo Mais Perfeito Que Deus Ofereceu O homem Para lhe Servir De guia E modelo A resposta Menor Que tem Vi De Jesus Jesus É para o homem O modelo Da perfeição Moral Que a humanidade Pode pretender Sobre a terra Deus Nolo Oferece Como mais Perfeito Modelo Então nós Precisamos Seguir o que? Nesse Nosso Modo De fazer E a gente Vai observar Que Emmanuel Puxa a nossa Orelha Mas ele Puxa a nossa Orelha De forma Poética E às vezes A gente fala Nós pegamos O livro E lemos Aí são Palavras Nós Precisamos Pegar O evangelho E estudar E nos Tornarmos O evangelho Vivo Do Cristo Em relação Aos nossos Irmãos Que a gente Não precise Ir longe Todos Estão Ao nosso Redor Aquele Que vão Nos auxiliar No nosso Desenvolvimento Que vão Nos auxiliar Na nossa Reforma Íntima No nosso Desenvolvimento Moral Aí volta A repetir Simples Assim Precisamos Usar O mesmo Sentimento Que Jesus Aí Fazer Algo Em Cristo É fazer Sempre o melhor Para todos Sem expectativa De remuneração E muitas Vezes Nós vamos Fazer o melhor Para todos Mas com Expectativa De remuneração Vou ajudar A Olga Porque a Olga Pode me ajudar A base Da troca E Jesus Faz Para a gente Sem expectativa De remuneração Ele nos Espera E ele Aguarda Que nós Busquemos Esse sentimento Da humildade E da Mansuetude É o que nós Precisamos Buscar Então Fazer algo Em Cristo É sempre Fazer o melhor Para todos Sem exigências Vou fazer Para Sandra Mas eu vou Exigir dela Algo em troca Certo Sandra Vou fazer Mas eu vou Querer algo em troca E Jesus Faria isso? Não Aí Fazer algo Em Cristo É fazer Sempre o melhor Para todos Sem mostrar-se Sem mostrar-se Filma aqui Com o telefone Aqui ó Vou dar uma esmola Aqui para tal pessoa Vão postar Vai dar um monte De likes Jesus Ia fazer isso Para mostrar Não Humildade Serenidade Mansuetude Então Fazer algo em Cristo É sempre fazer O melhor Para todos Sem exibir Superioridade Vou fazer sim Eu tenho Eu posso Eu sou superior A ele Você está pensando Que está falando Com quem? Olha o meu diploma E nós Esquecemos Que Precisamos Agradecer A Deus Por essa Encarnação E pela Pela oportunidade De reparação Dos nossos débitos Porque se a gente Não souber E não Não ter gratidão Pela oportunidade Que nós estamos Tendo de resgate Aí nós só vamos Criando essa rede De inércia Essa rede De situações Que nós vamos ter que Depois voltar Para desfazer Então Fazer algo em Cristo É fazer sempre o melhor Para todos Sem tributos De reconhecimento Fiz sim E você acredita Que ela não Me agradeceu Pois é Ela não tem gratidão Ela não me agradeceu E aí precisa contar Para todo mundo Fiz E ela não me agradeceu Pessoa ingrata E se Jesus Fala Que fazer algo Com ele É sem essa questão De tributos De reconhecimento E sem Perturbações Aí eu vou fazer algo Para alguém Mas eu fico Senhor Isso vai me prejudicar Isso vai Um monte De situações E aí eu me Perturbo Porque as vezes Achei que a pessoa Não merecia E vamos embora Qual o sentimento Que nós vamos Estar precisando Para o nosso Desenvolvimento Moral A humildade E a mansuetude É esse modo É esse modo de fazer Aí Em todos os passos Do Divino Mestre Vimos na ação Incessante Em favor do indivíduo E da coletividade Sem prender-se Então Ele fazia Tudo em favor Do indivíduo E da coletividade E ele não se prendia a nada Ele fazia e não se prendia a nada E como nós estamos Fazendo Para os indivíduos Ao nosso redor E a nossa Coletividade Como está sendo A minha humildade Em relação Aos meus Familiares A minha esposa Aos meus filhos E a coletividade O que eu estou fazendo Para auxiliar A minha comunidade Ainda não conseguimos Compreender o sentido De amar ao próximo Muito bem André Esse sentimento Que está em Jesus Se fizer morada Em nossos corações Vai ser bacana demais Vai ser bacana demais Esse modo de fazer Que Emmanuel traz para nós Nos auxilia assim Fantástico Para esse despertar E é o que nós falamos Em qualquer questão difícil Está lá A união em Jesus Psicografia do Francisco Cândido Xavier Pelo espírito Bezerra de Menezes Em toda questão difícil Indagar de nós mesmos O que faria Jesus Em nosso lugar Precisamos Compreender isso Ele era Manso etude E humildade Ah tá Mas tem lá Nos verdilhões Do templo Que Jesus Expulsou Derrubou mesas Está lá No evangelho Vocês podem ir lá Nos verdilhões Do templo E dele Ele ficou irado Jesus Manso E humilde De coração Ficou irado Aí o bacana Da nossa Da doutrina Dos espíritos Que nós estamos estudando No livro Eu, Barrabás Tem esse relato Na No capítulo 5 Aí conta Barrabás estava Lá no No templo Barrabás Barrabás mesmo Estava lá no templo Quando Jesus Chegou E aí ele Relata o que Aconteceu Ele falou assim Que de longe Já sentia A vibração De Jesus E aí o que Jesus Fez na questão Dos verdilhões Do templo Ele pegou A junta De boi E foi saindo Com ela E soltou Os animais Que estavam Presos E falou Não passais A casa Do meu pai Comércio E aí as pessoas Que estavam Do lado Os jovens Que estavam Do lado O que que eles Fizeram? Opa Ele agora Vai mostrar O reino de Deus Aqui na terra Então vamos ajudar Aí todo mundo Começou a virar Mesa E virou aquela Bagunça E aí nos relatos Colocaram Quem fez Eu e Olga Vamos fazer Uma passeata Aí entra Sandra e Gislaine Que quer fazer Arruaça Nós estamos Numa causa Bacana Sandra e Gislaine Saem apedrejando Tudo Quem organizou A passeata? Olga e Ademir Nós queríamos Auxiliar um amigo E onde foi passado Nossa amiga Sandra e Gislaine Apedrejou E os responsáveis Aí quando vai Redigir Quando vai anotar Quem fez? Olga e Ademir O bacana Que nós temos Essa compreensão Eu e o Barrabás Bacana demais De Ivana Ivana Moraes Aí o que acontece Da carpintaria De Nazaré A cruz de Jerusalém Passa fazendo o bem Sem outra paga Além da alegria De estar Executando A vontade Do Pai Como que nós Estamos A vontade Do Pai Nosso O que eu tenho Feito Tanto no meu Trabalho Quanto nos Momentos Difíceis Porque fala Da carpintaria De Nazaré A cruz de Jerusalém Passa fazendo o bem Então eu Enquanto no meu Trabalho O que eu tenho Feito de bom De melhor E quando eu Me encontro Em aflição Que é esse momento Ele está indo A cruz De Jerusalém Nós Nos nossos Momentos De aflição Entramos em desespero Ou acerenamos Os nossos corações E confiamos Em Deus Na espiritualidade Amiga Elevamos O nosso Pensamento E falamos Senhor Seja feita A tua vontade Ou desesperamos E falamos Senhor Faça a minha Vontade Oração do Pai Nosso Fantástico Mas precisamos Ir com ela Compreendendo Seja feita A vossa Vontade Não estamos Desamparados Jesus está Conosco Deus está Conosco Nós temos Um monte De amigos Espirituais Que estão Torcendo Por nós Basta Basta eu Me conectar Com esses Amigos Espirituais Sintonia No bem Ter esse Sentimento De Jesus Ah tá bacana Falar é fácil Nós precisamos Compreender Que se nós Queremos Não mais Voltar A carne Nós vamos Ter que Trabalhar Compreender Através Do Evangelho Esse sentimento De Jesus Na nossa Vida Nos nossos Corações E não é Eu falar Bonito O Evangelho A Olga Falar Bonito O Evangelho Nós precisamos Vivenciar O Evangelho Dia a dia Hora a hora Então aí fala Nós precisamos Compreender No nosso Trabalho Como é que tá Sendo a minha Humildade Com as pessoas Que trabalham Comigo Eu sou Companheiro Ou sou aquele Que quero Dar rasteira Na fila Lá no Cantinho Do café Eu tô falando Mal da Olga Com a Gislane Tô falando Mal da Sandra Com a Olga Precisamos Compreender Que cada um Tem o seu Tempo E que são Nossos irmãos E muitas Vezes Aqueles irmãos Que vem Nos agredir É porque Eles estão Em dificuldade Em um sofrimento Enorme Aí se eu Parto pra cima Com agressão O meu sofrimento Tá pior Do que o dedo O da outra Pessoa Então vamos Buscar esse Sentimento De Jesus Que é a humildade E a mansuetude Para a nossa vida Aí fala aqui ó Exalta o vintém Da viúva E louva A fortuna De Zaqueu Com a mesma Serenidade Olga riquíssima Vai vir Na minha casa Vou descer Todas as porcelanas De prato Fazer um churrasco Fantástico Pra receber Olga Gente Ela é da alta Sociedade Olga E aí Gislaine Está na rua Me pede Alguma coisa Eu nem olho E olha o que Gislaine Ele exalta Por vintém da viúva Que era a única Coisa que ela tinha E louva A fortuna De Zaqueu Aí nós vamos falar Ah mas não pode Ser rico e pobre Não Não é essa Questão Que nós Precisamos Compreender Que independente Da beleza Do status Em Cristo Somos todos Irmãos Cada um Com o seu resgate E que eu Enquanto Ademir E Olga Vamos auxiliar Vamos passar E dar um sorriso Um bom dia Agradecer Com essa serenidade Com essa Mansuetude Simples assim Aí conversa amorosamente Com algumas criancinhas E multiplica o pão Para milhares de pessoas Sem alterar Como está Nossa paciência Com as crianças Como está O nosso auxílio As pessoas Mais velhas Porque Jesus Conversava com as crianças E multiplicava o pão Para milhares de pessoas Sem alterar E aí nós Precisamos Buscar No exemplo De Jesus Esses aprendizados Da humildade E da mansuetude Nesse nosso Novo modo De fazer E aí será bacana Depois a gente Pegar a lição Para a gente Voltar Dar uma lida E compreender Mais Porque nós Precisamos Agradecer Muito A espiritualidade Que isso Ela está Ajudando Nós A dar um salto Enorme Porque até então Eu fazia algo De errado Eu ia no comércio Da Olga E comprava Bastante coisa Roupas E roupas E roupas Depois falava Assim Senhor O demônio Me atentou E eu comprei Um monte de roupa Na Olga Agora eu não Dou conta De pagar Tem alguém Para colocar A culpa Né? Essa Bengala Porque hoje Nós sabemos Que é de nós Mesmos É de mim Mesmo O que eu Semeio Eu fone E aí tem Até uma passagem Que fala assim Não vos enganeis De Deus De Deus Não se zomba O que o homem Semeia Isso mesmo Colherá Quem semeia Na carne Da carne Colherá A corrupção E quem semeia No espírito Colherá A vida eterna Foi o que Jesus Deus nos ensinou Nos ensinou Com essa Mansuetude Reergue Lázaro Do sepulcro Que caminha Para o cárcere Com atenção Centralizada Nos designos Celestes Ele reergueu Lázaro Do sepulcro E caminhou E caminhou Para o cárcere Com a mesma Serenidade E centralizado Nos designos Celestes Então nós Também precisamos Compreender O nosso Designo Aqui na terra Qual a nossa Missão Os filhos Alguns Às vezes Um pouco Mais complicado Mas que nós Precisamos Auxiliar Que é o que Jesus Espera de nós E não é auxiliar Com agressividade É auxiliar Com amor Com essa Serenidade Que redefinamos Esse nosso Modo de fazer É o que nós Precisamos Aí Não te esqueças De agir Para a felicidade Com Na linha Infinita Dos teus dias E das tuas horas Nós precisamos Então Agir Para a felicidade Com Com Aí eu plantei Um pé De jabuticaba Ele vai demorar Um tempinho Para dar E ao tempinho De um ir E voltar E o que eu mesmo Aí é o que nós Estamos falando Quando a gente Semeia flores Vai ficando Vai ficando Aquele monte De perfume E a gente Vai passando Pelo caminho De flores Agora Quando eu Semeio espinhos Também Eu vou passar Por aquele monte De espinhos Todavia Para que a ilusão Não te imponha O féu Dos desencantos Ou da soledade Ajuda a todos Indistintamente Conservando Acima de tudo Agora De ser útil De modo Que haja Em nós O mesmo sentimento Que é vive Porque esse sentimento Ainda vive Em Jesus Cristo Vive Jesus vive E está no meio De nós E muitas vezes A gente escuta A pessoa falando assim Jesus vai voltar Ele está Conosco Qual a dúvida Olha o amparo Que nós recebemos A todo momento Olha a benção Da tecnologia Tocomba Lá em São Paulo Olha a benção Da tecnologia Então existe Problemas Mas existem Soluções E nós precisamos Descansar No Senhor Então que esse Nosso Que redefinamos Esse nosso Modo de fazer De fazer Que façamos A partir de hoje Melhor Que façamos A partir de hoje Melhor No livro Do Francisco Cândido Xavier Escrínio De Luz Tem uma questão Que fala Da humildade Por humilhar-se Aí é humildade Por humilhar-se No seio da terra A semente Aprende a morrer Para renovar-se Enriquecendo o celeiro Então nós Precisamos Aprender a morrer Para que possamos Enriquecer Esse celeiro Da nossa existência Mãe não doa A vida Pelo filho Precisamos Doar A nossa vida Pelo irmão Auxiliar Muito bem André E às vezes A gente pensa Que esse seguir É difícil E Jesus falou Comigo o fardo É leve E o jugo É suave Leveza Suavidade Mansuetude Por rebaixar-se De nível Afim de ajudar O grande rio Faz Vai das fontes E dos córregos Suportando Tantos detritos E garantindo A economia Dos continentes A caminho Do mar E o que Que nós temos Suportado Nesse caminho Nessa nossa jornada Porque se nós Não buscarmos Essa raridade Nos tornarmos Essa raridade Que é seguir os exemplos De Jesus Estão voltando aqui Rapidinho Para refazer O que Não quisemos Fazer E oportunidade Nós tivemos E é o que nós Falamos É na nossa Casa É com os nossos Familiares Como assim Vamos ter uma Compreensão Os nossos Desafetos Do passado Muitas vezes Estão lá Como filhos E aí Eu não suporto Abaco E combinamos Ou descombinamos No século 22 Não reencarnarmos Em Jerusalém Porque eu não suporto Abaco E aí Eu estou criando Um vínculo com ela Que ela vai ser Vai estar comigo Para que possamos Aparar essas arestas Então vamos Confiar em Jesus Na misericórdia divina E buscar Ser essa Peça Rara Para que não Não precisemos Mais Estar Se for Voltar Em missão Mas nós temos Uma eternidade Jesus nos espera E ele falou E ele falou que Das ovelhas Que meu pai Me confiou Ninguém se perderá E ninguém vai se perder Então é por conta Dessa nossa rebeldia Que ainda estamos aqui Mas vamos Então nós precisamos Então nós precisamos auxiliar Então nós precisamos auxiliar Mas não precisamos aparecer Podemos estar no anonimato Mas auxiliando Por sofrer resignado O óleo escuro Converte-se em luz No pavio incandescente Uma lamparina Uma lamparina Que tem o óleo escuro Lá dentro E ela vai queimando Para dar a claridade E nós nos deixamos Queimar Para dar a claridade Para dar a claridade Para o irmão Ou estamos sendo egoístas E ó que Jesus Nos ensinou Mansuetude E humildade Por obedecer O pensamento do olheiro Ergue-se a argila Em vaso precioso Então nós precisamos Nos deixar Ser moldado Por Jesus Para que ele possa Fazer de nós Nova criatura Para que possamos Ser nova criatura Em Jesus Por curvar-se Ante a ventania A erva-terra Consegue sobreviver A passagem da tormenta Muitas vezes Precisamos curvar Há inúmeras Questões e situações Para que possa Passar a tormenta E a gente consiga Sobreviver Por esconder-se Solitária Sobre o chão A rocha Alimenta A beleza do vale Então nós Não precisamos Nos mostrar Para que essa Beleza Possa chegar Até Jesus É até a passagem Que fala O que não é necessário Que a mão direita Faz A esquerda Não tem que estar sabendo Humilha-te Engrandecendo E a vida Não Humilha-te Engrandecendo A vida A que te cerca E a vida Te exaltará Então Jesus Se humilhou Uma morte De cruz Morreu ao lado De dois ladrões Mas ele foi Exaltado Por Deus E nós Muitas vezes Buscamos Ser exaltados Aqui na terra Enquanto que Na verdade Nós precisamos Ser exaltados Para Deus Por isso mesmo O mestre maior De todos Preferiu sofrer E dobrar-se Na cruz Porque na grandeza Imortal Do sacrifício Construiu O caminho Para a redenção De todas As criaturas E o que nós Enquanto discípulos Estamos fazendo Para a redenção De todas As criaturas Que busquemos Essa humildade E tragamos Esse sentimento Que houve em Jesus Para a nossa vida Para a nossa vida Para a nossa existência Porque é o que falou Somente constrói Sem necessidade De reparação Ou corrigida Aquele que inspira No padrão de Jesus Para criar o bem Aí se eu não estou Inspirado No padrão De Jesus Não estou Criando o bem Todos os nossos Amigos espirituais Investiram tanto Na minha encarnação Na encarnação De nossa amiga Olga Estão torcendo Estão torcendo por nós Para que elevemos O nosso pensamento Pensamentos positivos Busquendo tudo aquilo Tudo aquilo que acrescenta Para a nossa vida E o que acrescenta Para a minha vida Para a vida de Olga De Jaqueline De Gislaine Evangelho É um roteiro Seguro E nós ainda Somos agraciados Porque a gente Tem os bastidores Da história Para que possamos Compreender Porque naquela passagem Quando Paulo A Isilas Na casa de Lídia Perguntou para Paulo Mas como que você Expulsou Dela Ela estava falando Coisas fantásticas Ao nosso respeito Ela falava Que Deus Estava conosco Que nós éramos Anjos Aí ele falou Silas Nós que todo dia Estamos com o espinho Na carne Porque eles eram Humanos Tinham seus desejos Humanos igual Ademir Igual Olga E todo dia Ele tinha que lutar Contra aquele leão Que estava dentro dele Os nossos desejos Aí ele falou Ela falava de Deus Mas não Vinha de Deus Porque a partir do momento Que eles tivessem Terminado O trabalho Era outra história Mas eles estavam Iniciando o trabalho Eles estavam Iniciando o trabalho E como é que nós Começamos um trabalho Já vou falar Que estamos O máximo É uma luta Diária Hora a hora Com os nossos familiares Com aquele que nos Batem a porta Então que saibamos Verdadeiramente Buscar Essa Esse sentimento Que há Em Cristo Jesus Para a nossa vida E o que que Jesus Quer que nós Façamos Que amemos Uns aos outros Assim que como Ele nos ama Então que eu ame Olga Bá Toninho Como meu irmão Que eu elevo Meu pensamento Senhor Gratidão Pelo Toninho Que está aqui Todo domingo Fazendo harmonização Aos nossos amigos Que estão aqui Buscando o Evangelho Eu que agradeço Então gente Que tenhamos Esse sentimento De Jesus De humildade De mansuetude De serenidade Que Deus nos abençoe E que saibamos A cada dia Lutar Com esse Contra esse leão Dentro de nós Para que sejamos melhor Hoje Melhor que ontem E amanhã Melhor que hoje Deus abençoe A cada um E a família De todos Aprece né Vamos A serenar Os nossos corações Agradecer A Jesus A espiritualidade Amiga Que nos ampara A cada momento Agradecer Por essa noite Pelo dom Da vida Pela oportunidade De aprendizado Que o Senhor Se faça presente Ao lado Dos nossos Irmãos Que estão Em dificuldade Que as nossas Energias E as nossas Vibrações Possam ir De encontro A esses Nossos irmãos E os auxiliar Em todos Os momentos E os nossos Irmãos também Senhor Que desistiu De ficar Conosco Que eles Sejam Amparados Pela espiritualidade Amiga Mas que nós Compreendamos Que é bom Demais saber Que nós Estamos aqui E que o Senhor Nos dê o máximo De tempo Para que possamos Aprender Compreender E melhorar Aquilo que realmente Nós nos Proposemos Então Deus Nos abençoe Muito obrigado A todos E gente Dia 9 Do 10 Segesden Vai ter Um café Aí vocês Vêm aqui A partir das 6 horas Da tarde A Gisa Postou ali Deus abençoe Deus abençoe Demir Foi muito lindo Muito lindo Deus abençoe Eu que agradeço